Bom dia galera, sejam muito bem vindos ao canal Rotas de Aventura Já começa o dia acelerando aqui galera Já estou aqui em Anchieta, na entrada da praia de Castelhanos Mas eu estou indo para Vila Velha Vou dar uma chegadinha lá na mecânica Deixar a Black Knight para fazer uma revisão geral nela A Black Knight está precisando né E eu estou pensando em fazer uma viagem Mas essa viagem eu vou falar para vocês depois Eu preciso ver se está tudo certinho com o microfone Com esse microfone com a GoPro Eu notei que nossa, gravou muito bem o som né Aqui do microfone Mas depois Mais tarde ontem Depois que eu fiz a gravação da Manuela Ele deu um piripá que eu não sei se está funcionando ainda Vamos ver né Espero que sim Esse microfone não parece ser bom né Esse adaptador aqui Eu não sei se eu vou lançar antes do final da quarta-feira esse vídeo aqui Mas se eu conseguir lançar já fica aí a dica para quem quiser participar da resenha Lá no Paulista A gente vai fazer uma resenha junto com o Pileco Aquele viajante lá na Pop 100 e tal Então fica a dica aí quem quiser participar da pizzaria Blitz em Cachoeira Itapemirinho Beleza galera O Paulista que tem a pizzaria Blitz Por sinal muito boa as esfirras, pizza, almoço Manda muito bem na cozinha nosso presidente Ele é presidente do Aero Ovis, nosso motoclube Então quem quiser ir um dia comer umas esfirras Se tiver por Cachoeira Itapemirinho Fazer um almoço, uma pizza Chega lá no Paulista Essa praia é muito da hora Rolou um surf aqui Da hora Eles estão deixando bonitinhas as entradas pra atrair turistas Ah legal né E aí galera A oficina aqui do nosso amigo Sejam bem-vindos a No Limit No Limit Aqui a Black Knight A Black Knight tá nua Tá indecente Então galera Tô fazendo revisão geral Preciso trocar algumas coisas Ela não foi feita a revisão tão cedo Então Teve troca de pastilha da frente Teve limpeza TBI Corpo de injeção, injeção É... Que mais? O que teve mais? Além da troca, injeção Filtro de ar Limpeza do filtro de ar E agora vamos fazer as bengalas né Trocar o óleo da bengala Como foi de arrefecimento Mas agora ela tá... Vai fazer tudo agora É que não é difícilmente o pessoal desmonta tudo pra chegar Aonde? As velas no TBI E agora vocês chegaram, fizeram tudo Sim, tem que fazer E ainda tem a limpeza Ó, vocês tão olhando aqui Ainda tá sujinho Eles vão fazer tudo a limpeza aqui Eles são chatos com limpeza E com o negócio que tá funcionando certinho Não é verdade? É isso aí Defeza, transparência Do cliente Acompanhando tudo Em vídeos e fotos Até por real É, inclusive eu vou lançar os vídeos Que ele me mandou aqui Eu vou lançar aí na sequência Pra vocês aqui no canal Aqui nesse mesmo vídeo Eu vou mostrar A oficina Pode mostrar a oficina? Aqui ó Mostrar ó As motinhas Dos clientes Aqui É tudo de cliente Aqui ó Olha que bonita A oficina Bem montadinha Bem organizado Limpo Né? Se quiser tomar Aguinha aqui Um energético Tem aqui Os caras são Top aqui Gostei demais Aqui Então Vamos lá Tem a parte de cima Ainda da loja Deixa eu ver Por onde vai Aqui É por aqui Sobe? Pra parte de cima Pra onde vai? Aqui é o lado Pelo lado Vão sair ali Então vamos lá Ah não Por aqui mesmo? Vamos lá Ele falou que ia me mostrar Então eu vou mostrar pra galera também Pra vocês conhecerem Aqui ó A limpeza e injeção Aqui Isso Rota de aventura Aqui ó Ó a lojinha deles Aqui eu não tinha visto Olha que legal Aqui é a parte de peças E acessórios E lubrificantes Olha Show hein Que bem organizado Tá? Muito bonito Vê a loja Aí você sai aqui Pro lado Aqui Tem uma escadinha A gente vai ali no No piso superior Pode deixar Pode deixar né Parece grama Só que tem uma escadinha aqui Eu tô com a calça caída Olha que legal Olha que legal aqui galera Você fica aqui Trocando uma ideia Tomando um negócio Aqui ó Enquanto espera né Justamente Tem até um dog ali ó Se não tem um dog né Aí vamos mostrar o espaço agora Esse aqui é o Isso aqui é pra quem Isso aqui é o paraíso do motociclismo Olha a loja desse cara aqui Que top Vocês tem uma parceria com o The Maniacs né Sim Ah legal Olha só os artigos galera Eu vou até perguntar se ele tem um Certo capacete aqui Se tiver num preço bom A gente fazer negócio Olha que legal Cansou a escadinha ali viu Eu já tinha andado com 5km até aqui Aí os bonés Botas Pra quem curte motocross ou speed né Esse eu acho que é speed né Motocross aí Legal Olha tem até Peitoral Não sei se é cervical esse Acho que é cervical Olha legal hein Top demais Bom é isso galera Eu já mostrei a loja dele A loja lá de baixo também Que tem as motos A oficina E eu vou ficando por aqui Depois eu mando também os videozinhos Da Que ele me mandou Da manutenção da Black Knight Beleza Até mais galera Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Agora eles estão fazendo uma limpeza geral na moto. Que é parte da revisão. Olha aí. Três caras trabalhando na moto. Porque eles não podem esperar no ETC, se não, não vê as sujeirinhas aí nos detalhes, né? E olha aí, fica no top, amor. Equipe no limite. Equipe no limite. Novo parceiro e apoiadora do canal aí, ó. Nova parceiro e apoiadora do canal aí. Equipe no limite aí, ó. Legal, hein? Eu vou colocar o logo deles lá na descrição lá, os contatos aqui da galera. Os caras mandam muito bem na revisão. Fizeram revisão express. No dia mesmo a moto já sai, no dia mesmo a moto já sai, eu tô aqui desde manhã, mas a moto já vai sair comigo agora à tarde, de boa. Quem não quiser esperar como eu fiz, deixa a moto aqui, pega no outro dia, né? Será? É isso aí, olha aí, ó. Top demais. Gostei muito. É isso aí. Equipe no limite. Então é isso, galera. Equipe no limite. Os caras mandam muito bem, viu? Top demais o serviço dos caras. Ih, eu acho que é aqui, ó. Vou virar aqui, né? Ih. Cuidado com a monstra.